Você sabe qual a medida ideal de truque para o tamanho do seu shape? Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Salve, salve, skatistas! Estamos aqui no QG da Urban Sports e hoje eu vou falar sobre a medida de truques. E vamos começar pela menor medida que temos aqui, que é o shape de 775. A gente tem esse modelo da Flip, modelo Luan de Oliveira. Temos o truque de 129 milímetros. Ele casa muito bem com essa medida do shape de 775 ou até mesmo o shape de 775. Olha como é que ele fica aqui, fica rente, fica perfeito. Tem uma opção também nesse shape de 775 que você pode também usar um truque de 139 milímetros, que é o próximo truque que eu vou mostrar já. Mas ele fica quase rente, não fica tão desproporcional e dá para andar de boa com esse truque, não fica estranho. Diferente se você pegar um truque de 149 milímetros, da Indy que temos aqui, e você colocar esse truque aqui, vai ficar desproporcional. Se você remar, você pode tropecar na roda, que a roda vai ficar um pouco para fora do skate. Você pode tropeçar e, eventualmente, você pode cair e se machucar. Então, não queremos isso, ninguém se machucando no skate. E vamos para o truque de 139 milímetros. Temos esse truque aqui da Intruder. Esse shape da Nine Clouds, tamanho 8. Ele fica proporcional. Se você olhar aqui, fica perfeito. Que nem eu falei, você também pode usar o truque de 129 milímetros, que vai ficar tranquilo. Mas o recomendado aqui mesmo é o truque do tamanho 139 milímetros para o medida 8. E a próxima medida temos o shape de 825. Esse shape da PGS, shape de Maple. Se você quiser comprar aqui no site, está aqui na descrição. Acessa o nosso site para comprar. E o truque perfeito, ideal, é o truque de 149 milímetros. Ele fica perfeito aqui. Vai ter uma estabilidade legal. Esse skate aqui é um shape já meio transitório para a transição e para o street. Tem uma galera que gosta de girar as marvas mais lentas. Tem uma galera que gosta de ser uns canos. Então, tem uma estabilidade legal. E como é que fica aqui? Fica perfeito. Como opção também, você pode usar uns truques de 139 milímetros. Fica perfeito também. Mas o recomendado aqui seria um truque de 149 milímetros. E nesse caso aqui temos esse Indy. E deixa nos comentários qual é o tipo de truque que você está usando no seu skate. Qual tipo que você gosta. Um shape mais largo. Um shape para quem gosta de estabilidade, gosta de andar na transição. Gosta de descer uns canos também. Gosta de andar em velocidade. Temos esse shape aqui da Santa Cruz de 8,5. Certo? É um shape largo. Temos esse truque da Sense de 149 milímetros. Fica perfeito no encaixe aqui. Fica quente. E aí você vai ter uma estabilidade legal. E pode andar de boa no estilo que você gosta. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E se inscreva no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais. Até a próxima. Urban Sports. Tamo junto. É nóis.